O vídeo mostra a correria durante os momentos de desespero entre alunos e professores do Colégio Estadual Aécio Oliveira de Andrade, em Goiânia. Tudo começou porque uma mulher esqueceu um capacete aqui na escola no início desta semana. E aí testemunhas contaram que o namorado dela veio aqui hoje para buscar o equipamento. Procurou pelo coordenador. Só que o coordenador disse o seguinte, eu não sei de capacete nenhum, não tenho a responsabilidade, não tenho a obrigação de guardar capacete aqui. Não localizei, não achei. O namorado desta mulher então começou a discutir. E aí ele teria pegado um outro capacete que estava com ele e batido na cabeça do coordenador. Foi aí que começou todo o tumulto. Eu estava sentado no pátio lá e eu vi o cara discutindo com o diretor lá. Ia dando capacete e o povo todo mundo correndo lá. Ele bateu no capacete e cortou o coordenador bem que assim no rosto. Depois que a situação já estava começando a voltar ao normal, barulhos muito parecidos com tiros foram ouvidos. E aí começou uma correria tremenda. Professores, alunos, funcionários, todos estavam desesperados. Só que tudo não se passou de uma brincadeira de mau gosto. Um estudante resolveu soltar bombinhas no banheiro masculino. Um aluno vai fazer essas brincadeiras de mau gosto, né? Que tipo, todo mundo já estava preocupado, já estava afoito. Aí vai escutar esses barulhos assim, todo mundo pensa que era tiro, porque o cara fala... Já tinha jeito de criminoso, do jeito dele. Aí ele falou que ia matar todo mundo. Falou que ia ter ficha, falou que ia voltar a matar todo mundo. E todo mundo ficou assustado, porque escuta o barulho de tiro, né? Arthur conta que na correria deu de cara com um homem armado, pai de um aluno que resolveu ir à escola assim que ficou sabendo da confusão. No reflexo ele ergueu a arma assim só de susto, sei lá, que eu cheguei correndo para na frente dele, né? Aí ele foi e apontou para mim assim, já tomei um susto, né? Porque já estava afoito por causa das bombinhas. Ainda vejo um cara sem nada armado. O caso foi parar na delegacia. O possível agressor já foi identificado. É o William Batista Silva, de 24 anos. Ele ficou de se apresentar à polícia junto com o advogado. A delegada já ouviu o coordenador da escola e testemunhas. Até o momento nós já conseguimos ouvir cinco pessoas, que são os professores, os coordenadores e o aluno que encontrou o capacete. E estamos aguardando agora para ouvir o investigado, né? O que desferiu as agressões e a noiva dele que estava presente no local. Até o momento que a gente pode perceber é aquele caso que, infelizmente, vem se tornando um pouco mais comum, que é de agressão aos professores. Um capacete teria sumido na escola e esse rapaz muito nervoso retornou lá para buscar. E mesmo diante das explicações do diretor de que ele não tinha esse capacete, ele se exaltou e acabou agredindo o coordenador. O caso aconteceu na mesma semana da tragédia em uma escola pública de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Dois jovens invadiram o colégio e atiraram em quem viam pela frente. Dez pessoas morreram. Em 2017, dois estudantes foram mortos na tragédia do Colégio Goiáses, em Goiânia. Um aluno de 14 anos entrou armado e atirou contra os colegas. O caso desta sexta não teve tiros nem mortes, mas foi o suficiente para causar pânico entre as pessoas que estavam no local. A correria foi tensa, tipo, deu medo na gente, né? Você chega no colégio e o povo fala que está acontecendo tiro, depois você vê um monte de polícia assim, aí a gente fica assustado, né? Infelizmente, em razão desse histórico, né, do que veio acontecendo durante essa semana, o pânico na escola foi maior, né? As agressões, esse tumulto e essas bombinhas acabaram por alterar o estado de ânimo de todo mundo ali na escola.